Música Meu nome é Jair Batista Amaral, sou do Escritório Municipal da Ematerra de Itapejara e agora após a poda da figueira Música Nós vamos elaborar algumas mudas que nós podemos reproduzir na nossa propriedade É muito tranquilo de fazer essa muda Basta tu cortar o ramo principal aqui Retira esses secundários e planta-se no solo Prepara a primeira cova e planta nesse sentido Aqui está uma muda de figueira Eu sou Jair Batista do Amaral, do Escritório Municipal da Ematerra de Itapejara E ensinei a fazer uma muda de figo a partir da estaca da planta-mãe Música 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 Música